E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Beleza? Eu recebi muitos pedidos aí pra fazer um vídeo sobre essa atualização do Ethereum, tá pessoal? Então eu vou fazer um vídeo rápido aqui pessoal, vou mostrar pra vocês um site super legal que mostra essa queima dos Ethereum em tempo real, tá pessoal? Ele dá um aparato, né, agora dessa nova atualização e mostra pra gente em tempo real como que está sendo essas queimas pois agora a gente já ficou sabendo que o Ethereum é uma moeda deflacionária, né? Não é mais inflacionária, agora ela vai queimando, vai diminuindo Então o que vai acontecer pessoal? Daqui um tempo vai faltar Ethereum aí pra quem quer, né? Então vamos lá pessoal, vai ser um vídeo curto, tá? Sexta-feira aí, só pra vocês tarem Vou deixar o link desse site na descrição, tá? O site é esse aqui pessoal, ó Ultrasound.money Eu achei ele aí pessoal, pela internet e ele é muito bacana, olha só pessoal Aqui ó, tem essa logozinha aqui, filé aqui do Ethereum, né? Um robozinho E aqui pessoal, mais embaixo, ó Ele mostra aqui em tempo real quantas Ethereum já foram queimadas, tá pessoal? Até o dia de hoje Lembrando que a atualização do Ethereum foi ontem, né? Dia 5, né? Dia 5 do 8 de 2021 Às 8 horas da manhã E de ontem até hoje São mais ou menos, ó Uma hora, né? Foi 8 horas, então Já são aí 25 horas Já se queimaram quase 5 mil ETH, tá pessoal? Olha só que legal E aqui também pessoal, ó Aqui ó, queima em algumas learned bird, ó pessoal Aqui ó, em 24 horas, em 7 dias, ó Ele vai mostrando aqui pessoal Esse site é bem legal, tá? Pra vocês estarem acompanhando Tá? Olha aqui ó, quanto que já foi queimada Aqui nessa brincadeira Na MetaMask, ó Na Uniswap Então pessoal O vídeo de hoje Era pra mostrar esse site Super legal pra vocês aí Sobre essa atualização do Ethereum, tá? Aqui mostra Muito, 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 muito bem Legal aí Como que tá funcionando aí Essa atualização do Ethereum, tá pessoal? Então pessoal Eu espero que vocês gostem aqui, né? Dessa, desse site Dessa página Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Um ótimo final de semana E tchau, tchau Fui!